Não dá pra esquecer seus olhos, nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro, o ouro do cabelo a me iluminar A vida fácil da nossa graça, mas quando você tá perto fica no nemém Eu vou a duzentos por hora, mas se é pra te ver mais tudo eu posso me iluminar Eu me assino todo dia, vivo nessa agonia de mentira, pai O dia te levo comigo, saudades voam, eu não choro mais Nem tem amor, a minha cante, não tem um bastante pra sobreviver Na cor da minha vida, pra morar com a minha vida, meu irmão é Eu vou a duzentos por hora, mas quando você tá perto fica no nemém